Semana dos Preços Baixos Havan. Todo setor de cama, mesa e banho em 10x sem entrada e sem juros. É impertível. Confira. Jogo de cama queen, 100% algodão, somente R$ 39,99. Edredom casal blush, dupla face, 10x de R$ 7,99. Muito barato. Havan tem tudo para você e sua família. Nesta semana inaugura a 98ª Havan em Jundiaí, São Paulo. Havan tem tudo para você.